Uma das problemáticas que o indivíduo que for um sério buscador da estabilização daquele estado de ser intocado pelo pensamento, pelas emoções, pelas sensações que ele vivenciou em momentos de vislumbres extaziantes é que, nessa busca séria, ele vai percebendo a ilusão de tudo que foi postulado ao longo dos séculos e que ainda continua sendo postulado na sociedade, tanto no que diz respeito ao sentido da vida, ao modo de viver, ao culto, às tradições, como também no que diz respeito à realização, vamos usar esse termo que eu já não gosto muito, essa palavra para mim, eu estou descartando ela completamente, espiritual. O indivíduo sendo sério na busca, ele começa a perceber que tudo que a sociedade diz sobre realização no campo da matéria, no campo sensorial, no campo da respeitabilidade, ele percebe facilmente que isso não faz sentido nenhum, porque ele percebe, ele vê os relatos de homens e mulheres que alcançaram tudo isso, e tendo que, para manter o dia, tomar uma série de remédios tarja preta, muitos até alcançando o topo e se suicidando, então ele vê que por aí não faz sentido. E aí, se a busca dele também é muito séria, ele começa a desconfiar mesmo da realização desses homens que dizem que se realizaram, né? Ele começa a olhar o modelo que é considerado o mais santo dos santos, ele fala assim, como é que um homem que, depois de ter a realização, pode passar anos parado na frente de uma estátua de Deus Shiva e pedindo orientação para uma estátua. Então, não faz sentido nenhum isso daí, né? Então, o que acaba acontecendo é que somem as possibilidades de interação, né? Somem as possibilidades de identificação, porque ele olha para a sociedade, ele não vê nada que aponta para isso, ele não vê nada que faz sentido, que é o que? A única coisa que ele sente é a necessidade de restabelecer isso. Então, ele olha para uma TV aberta, ele olha para todas as TVs pagas, ele olha para o cinema, ele olha para o teatro, ele olha para as culturas e não vê a cultura apresentando isso. Ele olha no meio familiar, ninguém está buscando por isso, ninguém está olhando para isso, ninguém sequer imagina isso. Então, ele fica sem ação, fora as ações que ele tem ali para a sustentação do corpo físico, não tem nada com o que ele se identifica. Os livros não fazem mais sentido, a busca em si não faz mais sentido, porque ele percebe, ele chega em um entendimento de que qualquer ação dele não produz a restabilização daquilo, a estabilização daquele estado de ser intocado pelo inquietante fluxo mental e emocional. Então, não faz sentido nem buscar mais. Vai conversar o quê? Que tipo de assunto vai te chamar a atenção? É, porque se aqueles que a gente estudou durante, entre aspas, durante muito tempo, chegando a um dado momento, como a gente está agora, você vê também que aquilo será? Tem mais uma interrogação, será que é isso mesmo? Será que é isso? Que dirão as outras coisas, né? As coisas superficiais do dia a dia, banais. Fica muito difícil mesmo, chega a um ponto de... Já não tem mais aquela coisa ácida que tinha antes, né? Não tem mais, fica extremamente entediante. Mas é extremamente entediante, tem aquela coisa ali, aquele maraso... Os dias passam longos. E mais. Porque a única coisa que fica é a espera de algo que produza uma percepção maior, um grau maior de lucidez, né? Porque a lucidez vem se instalando com o processo de descondicionamento. Isso vai tornando lúcido. Isso é insignificante. Essa realização não realiza nada, de fato. Você fica o dia inteiro só constatando mais e mais o falso, mais e mais o falso, mais e mais o falso. Você fica constatando todo o ambiente, todas as pessoas ao seu redor, a própria mídia, os próprios governantes, um investimento no ilusório, nesse sonho. O sistema é direcionado para a ilusão. Eles querem manter o ser humano abobado. Dentro disso que está aí. Sem perceber nada. E sem ter tempo para perceber. Porque aquele que ganha pouco, trabalha muito. E mesmo aquele também que tem muito, ele precisa de muito esforço, muito trabalho. Ainda que ele tenha toda uma equipe por baixo ali, toda aquela pirâmide. Mas também o que esquenta a cabeça para não perder. Tudo tem um esforço muito grande que não deixa, que não resta uma energia para poder pensar nessas coisas. Para ele começar a desconfiar de que isso é falso. Porque se ele não tiver uma experiência de vislumbre, ele nunca vai perceber que ele está preso numa ilusão. Não vai sair disso. Aí o problema fica para quem já vivenciou um ou mais poderosos vislumbres desse estado em que não existe a pessoalidade. Em que não existe um mundo objetivado. Um mundo com objetos e seres separados de você. Quem vivenciou isso não tem nem como falar sobre isso. Porque os outros vão olhar para ele e falar assim, interna esse cara, esse cara está louco. Como assim? A pessoa não existe. O mundo objetivado não existe. Então você vê, o cinema não aponta para isso. Os filmes não apontam para isso. O teatro não está apontando para isso. A literatura não aponta para isso. Então se o indivíduo não tiver uma experiência disso, ele nunca vai ter ideia do que é isso que mostra a ilusão de tudo. Que tudo que está aí é sonho dentro de sonho dentro de sonho. O investimento no sonho. É, porque se a pessoa não teve um deslumbre, se a gente comenta qualquer coisa, você ainda é subestimado. A primeira coisa que fala é você não tem Deus no coração. Porque elas acham que elas têm Deus e que está com tudo. Dentro dessa experiência delas, é isso que importa dentro do que está aí. Está cheio de instituições, um monte de coisa para manter o indivíduo preso nas crenças. Então, se você vai conjuntar qualquer possibilidade disso, não. Eles acham que você nem tem Deus ali. Então cada um está dentro daquilo. A bondade calculada. Se eu for bom agora, eu vou receber lá na frente. Ou seja, de quem for, eu vou receber o retorno. Eu vou ter o retorno. E aí vai, né? E aí vai. Todos os cálculos. Todo cálculo. O cálculo autocentrado. Se o indivíduo não teve um deslumbre desse estado de serem que esse cálculo não está presente, ele não tem como buscar isso. Ele não tem como olhar para tudo e falar assim, cara, nada disso aponta para aquilo. Ele vai continuar investindo na ilusão. E vejam, esse investido da ilusão, toda ilusão está movimentando em busca de felicidade. Na realidade, todo indivíduo está querendo recuperar aquele estado original de contemplação da criança. A felicidade é aquele êxtase. Aquele êxtase. Só que o investimento está sendo no externo, no ilusório. Como ele não teve essa experiência, esse vislumbre de que a felicidade é em si mesmo e encausada, não tem objeto. Ela não depende de uma circunstância externa. Se ele não vivencia isso, que inclusive na vivência disso há uma potencialização da lucidez dele, ao ponto de fazer ele, quando ele retorna ao estado dessa mente calculista, perceber o desespero que é estar preso dentro dessa estrutura calculista. E aí não vai alcançar essa lucidez, que olha para todas essas escolas esotéricas, místicas, espiritualistas, religiosas, que vêm com suas promessas de que vai trazer essa felicidade plena e eterna. Ele não consegue ver que essas promessas são falsas, não se cumprem. Agora, se ele tem essa experiência, de fato ele já olha ali e fala assim, cara, aqui não dá isso. Aqui também não vai dar isso. E aí ele olha para a sociedade e fala, pô, a sociedade também não dá isso. E aí? Veja, não é um desânimo, não, é uma coisa lúcida. Falei, cara, não adianta buscar. O máximo que eu posso fazer é observar essa estrutura que não para. Essa observação, ela te põe num estado de atenção. É o máximo. Observar a própria estrutura, não cair no enredamento dela e aguardar. Do mesmo jeito que vê um vislumbre, cada vislumbre amplia o nível de lucidez, quem sabe isso que os cristãos chamaram de vinda do Espírito Santo, que as culturas chamaram de samadhi, nirvana, iluminação, mokshah, iluminação, salvação, vinda da graça. E que nós aqui jogamos tudo isso fora, porque para mim não tem mais nada a ver essa ideia de religiosidade ou espiritualidade. No nível de ciência, de você tomar ciência de que sim, há um estado de ser que é livre do fluxo mental, emocional. É livre de todo implante cultural. É uma consciência pura. Pura, pura inclusive da ideia ilusória de eu e você, eu e mundo. Eu e a necessidade de um Deus imaginado, de uma divindade, de um ser supremo, blá blá blá, destino cósmico, karma, tudo isso daí. Joga tudo isso fora. Quem alcançou isso pelos vislumbres, a percepção de ver que tudo isso, a ilusão, são formas de implantes sociais, com quem ele vai conversar, com quem ele pode interagir. Quem é que está em volta buscando por isso? Quem é que está preparado para conversar sobre isso? Por isso que os filmes não apontam isso. Quem que vai entender? Você pode ver nos filmes, tem só um pedacinho que o cara aponta muito rapidamente, mas não vai fundo. Por quê? Porque não tem estrutura para aguentar isso. Então, o problema que isso vai levando ao indivíduo é uma profunda e centrada solidão psicológica. Ele só pode permanecer olhando mais ou menos uma postura que nem Jesus. Perdoa porque os caras não sabem o que estão fazendo. Eles estão investindo num sonho dentro de um sonho. Não adianta falar que está investindo num sonho. E é óbvio que eles vão olhar para ele e vão rir do mesmo jeito que riram para todos esses homens e mulheres ao longo de séculos que vêm apontando. Cara, isso aí é investimento na ilusão. Então, ele fica ali. A única coisa que ele tem, que ele pode esperar, é que uma hora dê um clique que ligue todas as células cerebrais dele e ele tenha uma percepção holística. Ou seja, uma percepção com a integração total daquele cérebro. Caso contrário, fica nisso. Tudo deixa de ter aquela graça que não é a graça. É a graça do implante social. Não a graça do estado puro. Do estado primordial. Do estado primal. Daquele estado anterior ao implante das palavras. Da ideia de espaço e tempo. Eu e você. Eu e mamãe. Eu e papai. Essa separação que já cria lá. Vai falar isso com quem? É, porque o condicionamento é muito forte dentro do sistema aí. É um sistema ali, fechado. Com uma estrutura ali que é difícil quebrar. É somente... É só investimento na ilusão. É somente essa experiência aí. Eu estava vendo, por exemplo, ontem. Liguei a TV, vamos ver. O que tem para assistir? O que tinha de lançamento nas TVs fechadas que todo mundo fala que tem que ter TV fechada porque a TV aberta não dá. Mas eu fui lá ver. O que eu tenho de expectativa? O que tinha de melhor é assistir a quarta temporada de um assassino em série. Psicopata. O agente principal é um psicopata. Então eu vou achar legal isso. É legal. Eu vou ter que ficar assistindo um psicopata. É isso que a sociedade está me apresentando. Então o investimento todo é para você ficar enredado no falso. Quem não percebe que é falso, ele vai achar, vai entrar ali de cabeça e... Não dá para você ficar compactuando, dedicando tempo e energia. Pelo menos para mim, não dá. É supérfluo, é infantil, é ilusório. Não aponta para nada mesmo do real. Então, você fica realmente cada vez mais sem opções de interação. E veja bem, não tem nada de depressão nisso que eu estou falando. Só que é algo assim, cara, não faz sentido investir nisso. É melhor ficar aqui parado do que me dedicar a isso, do que participar disso, do que cultuar isso, do que propagar isso. Isso não faz sentido. Nenhum. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? E aí Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?